Puts, a gente trouxe também o Rufino, o Brasileiro Imortal, meu mano, esse cara aí... Ah, tô ligado, esse cara aí, eu vi ele indo embora ontem, você viu? Eu vi também, porra, o cara parece... E o pior, o cara sofreu vários acidentes, mas ele, porra, passa uma hora e assim diz... É, tipo, vivão, a vida é boa mesmo, eu tô vivendo... É, ele fala isso o tempo todo, mano. Tá ligado? Da hora demais. Sim, assim, tinha uma presença muito positiva dele. Ele fala assim, nem a superação, porque essa é a única coisa, é o único jeito que eu posso viver. Então eu não tô superando nada, é a minha vida normal. Ah, ele falou, eu tenho que viver assim. É porque tem muita gente que, porra, acontece uma tragédia, fica... É, na mente, fica a tragédia sendo revivida, tá ligado? E é muito foda ver que tem uns caras que conseguem passar... Que você contou a história dele, tipo, com umas tragédias muito difíceis e, porra, vencer isso, tá ligado? Dá uma motivação interna, tá ligado? Cara, ele podia contar o episódio dele sendo a coisa mais triste de todos, porque ele podia ir contando, contando a recuperação do hospital, porque tudo é muito fodido, mano, ficar em hospital não é fácil, não. Então, tipo assim, ele passou, o quê? Mais de ano já no hospital, né? Porque se juntar tudo. Ele podia contar tudo triste, mas a gente não ficou um momento triste. Ele colocava a batida na luna dele mesmo. É? Tá ligado? Quebrava, porra, quebrei a perna, nem senti essa porra, só vi o sangue depois, não sei o quê. Tipo, ele mesmo zoar. Porque ele não sente a perna. Raio caiu em mim, me senti com poder depois, um cheiro de pó virar. Eu era o homem bomba. Caralho. Ele falou assim, mano. Ele contou que uma vez ele saiu com outros quatro amigos deficientes. E aí, tipo, uns não tinham abraço, outros não tinham perna. Aí ele falou, imagina quem tava vendo de fora, vendo o carro, esse carro veio da onde? Do inferno? Ele falou, se juntassem todos, não dava um. Mas foi eu que falei, né? Eu que falei isso. Eu falei, pô, acabei de ser cancelado aqui nessa porra. Ele falou, não, porque um não tinha perna, não tinha abraço. Falei, pô, se juntassem todos, não dava um. O carro era um exódio, tá ligado? É um braço, é uma perna. Pô, mas é isso, cara. Quando o cara consegue fazer piada sobre a realidade dele, mostra uma maturidade, mostra um... Você estar ok com o que aconteceu, tá ligado? Saber, isso aconteceu, essa é a realidade e, pô, vamos rir disso. Por que não? Esse foi o quê? Foi o segundo cara que vocês trouxeram pra fazer, pra trocar ideia? Terceiro? Foi um dos primeiros, né? Foi agora, foi os cinco primeiros. Chamaram ele logo, né, irmão? É, porque ele é muito... Cara, assim, as histórias dele são muito boas. Porque ele pode só não sobreviver à próxima, né? A galera dos cortes aí, galera, que vai dar muito corte, ajuda a nós. Mas esse daí vai render muito, cara. Por causa que ele não é tão conhecido. Esse é aquele cara que tava falando comigo lá embaixo, que é o cara que já quase morreu uma caralhada de vezes, é esse cara? É, é esse cara. É esse cara. E ele conseguiu, pô, dar a volta por cima. E foi, tipo assim, umas metas que ele colocou na cabeça e parece muito bagulho impossível do jeito que ele ia contando. E ele conseguiu mesmo assim. Ele queria só viajar pros Estados Unidos. E aí ele virou peão, porque ele falou que se ele fosse o melhor peão do Brasil, ele ia disputar lá em Las Vegas. Então, tipo assim, ele botou na cabeça, eu vou ser o melhor peão. Ele foi indo, foi indo, foi indo, chegou uma hora, sofreu um acidente e não conseguiu continuar. Depois ele falou, qual esporte aí que tem pra gente assim que é deficiente fazer, que vai levar pra viajar o mundo? Deficiente, né? Falou pra nós que tá desgraçado já. É, ele fala desse jeito. Aí o cara falou, ah, tem um monte. Aí levou ele pra ver um monte. Aí ele foi pra canoagem. Aí ele ficou quatro dias, não conseguia nem parar em pé da canoagem. Caía, ficava em pé que caia nada. Ele falou que ficou com a barriga d'água. Ele tentou todos. Ele falou, o último, eu falei, só porque é o último eu vou, o último poderia ser jogar a pedra. Ele falou, só porque é o último eu vou ficar nesse aqui, foda-se. É, ele escolheu no aleatório o esporte. E ele foi campeão mundial semana passada. Caralho! Tá ligado o bagulho? Ele vai pro Japão pra Paralimpíada. Caralho, que foda, mano. Tá ligado? Não é muito foda isso? Ele vai participar da Paralimpíada, mano. É o bagulho mais foda pra um atleta que pode acontecer, tá ligado? Sim. E, pô, o cara podia só ter desistido. Ele podia ter ficado famoso só pela história da vida dele, do tanto de vezes que ele morreu. Do tanto de vezes que ele morreu, que ele sobreviveu. Pô, aí é foda, meu. Se ele morreu várias vezes e tá aí ainda. Que viagem. Caralho. Cancel o farinho. Mas ele, cara, ele levou um raio, tá ligado? Só de você levar um raio, é muito aleatório levar um raio. É muito difícil levar um raio da cara, tá ligado? Um ônibus passou em cima da coluna dele, cara. Caralho. Quebrou ele todo. É, tá ligado? Não, é muito bagulho. Ele furou tudo aqui por dentro, ele falou, tá ligado? Tipo assim, quebrou tudo, tá ligado? Que loucura, mano. Entendeu? Mano, tem uma hora que ele contou que ele ficou... Ele ficou 20 dias sem cagar. Aí ele falou que ele olhava pra mania e falou assim, Mãe, sai que eu vou explodir uma baleia. Caralho. Pô, mano, aconteceu muita coisa com esse cara, velho. Caralho, que foda, mano. Aí eu falei, mano, ele, porra, tem sorte. Eu acho que você tem azar demais. Não sei se ele tem sorte pra ficar vivo, sobreviver. Você tem azar demais. Pra levar tantos acidentes, né? Que bagulho. Caralho. É, bom, mas ele tem sorte, porra. Tá aí, vindo pro Japão. Campeão mundial da porra toda. É, tá ligado? Né? E tipo, ele foi campeão, acho que foi mais de uma vez já, né? Não sei. Ele foi campeão de um monte de coisa. Mas eu sei que ele fez isso tudo pra ir pros Estados Unidos. Eu falei assim, ele já foi pra quantos países? Mais de 20. Estados Unidos, ele ainda não. Até hoje eu nunca foi. Podia parecer um filé da puta pra levar o cara pros Estados Unidos. Não, não, não. Salve isso, faz um projeto, alguém aí leva esse cara, grava, vai ser... Qual que é o nome dele mesmo? Rufino. E é Rufino no Instagram? Como que é o Instagram, a rede social dele? Não sei. Jean, pesquisa aí, se puder, por favor. Acho que é Fernando Rufino. E o bagulho dele é Las Vegas. Não, ele falou, cheguei na Holanda, sei lá, falei inglês, eu tô nos Estados Unidos mesmo. Foda-se. Ele falou, na Rússia e os Estados Unidos pra ele. Ele falou, na minha mente é os Estados Unidos, tô falando inglês, então eu quero que se foda. Mas falou, quero ir para Las Vegas, porque o que acontece em Vegas fica em Vegas. Tá certo. É Rufino Peão. Rufino Peão, no Instagram. Vai lá, galera, segue o cara lá, pô. Fala pra levar ele pros Estados Unidos, o cara merece pra caralho. Merece. Pô, ele tá fazendo de tudo, já foi uma cota, mano. O cara vai ganhar o bagulho mundial pra tentar ir pros Estados Unidos. É, mano. Caralho. Ele conseguiu ir pra Olimpíada, ele não conseguiu ir pros Estados Unidos, velho. Pô, eu acho isso absurdo. Não, isso é um absurdo do... Tá ligado, cara? Isso é um absurdo do país que a gente vive, mano. Ou seja, a gente tem vários talentos fodas que simplesmente não tem luz, não tem visibilidade, não tem nenhuma assistência. Não tem grana. Não tem grana, porque a gente vive num país que não se organizou ainda, tá ligado? Não é um país sério. Porra, lá nos Estados Unidos, você pega um cara com um talento desse, ele é ovacionado, porra. Ele tem tudo pago, tudo é já ajeitado. Porque o país que ele vive, fala assim, mano, vamos pegar os nossos cidadões exemplares, vamos pegar as pessoas que são excelentes dentro do nosso grupo social e vamos pôr eles de referência, caralho. Vamos pôr eles num patamar elevado. E ele reclamou até da mídia não dar atenção pra Paralimpíada e esses campeonatos. E é real, mano, porque os caras têm umas histórias de vida muito ferradas. E tipo assim, que nem no Mundial, vai ter 12 caras lá. Cada um deles tem uma história muito ferrada, tá ligado? E tipo assim, os caras estão ali e já é uma vitória do caramba. Eles já derrotaram um monte de gente e tiveram que superar. Porque ele estava me explicando, ele estava explicando pra gente ali que ele cansa muito mais do que uma pessoa normal, do que um atleta normal, tá ligado? Porque ele fica o dia inteiro já fazendo mais esforço pra poder caminhar, pra fazer várias coisas, porque ele tem que trabalhar outros músculos. Porque ele não consegue, por exemplo, andar, né? O problema dele é ir nas pernas. Então, tipo assim, ele cansa muito mais. Ele tem que ficar o tempo todo aqui. E se o esporte é pela superação, tá ligado? De sempre estar ali continuando, pá, indo atrás, os caras é muito doidos. Exato, mano. Pô, pensa. O cara pra virar o melhor atleta do mundo já é difícil, ok? Foda demais. Mas pro cara virar o melhor atleta sendo da Paralimpíada, ele tem duas grandes barreiras aí. Primeiro que é vencer a barreira dele ter se fodido ou nascido deficiente. E segundo é, tendo vencido essa barreira aqui, é uma puta barreira, virar o melhor do mundo, tá ligado? São, tipo, é um psicológico. Tipo, não é igual você é um Michael Jordan, tá ligado? Ele nasceu com 20 metros de altura, uma força cavalar, você pula. Pula e você vai pro céu, tá ligado? Não, ele nasceu... O cara tá menosprezando o Michael Jordan, tipo... Não, eu não tô, mas eu tô exaltando os Paralimpíadas, tá ligado? Mas ele menosprezou o Michael Jordan. Pô, mas o Michael Jordan é um monstro, ele nasceu um monstro, tá ligado? Sei lá, só isso que eu tô falando. É, ele é um cotista mesmo. Tá falando que só por ele nascer alto já favorecer um pouco... É, ele tem algumas coisas físicas. Ele não só nasceu alto, ele era um dos caras que conseguia pular mais do que todo mundo. Ele tinha uma explosão muscular incrível. O Michael Jordan era um monstro, ele era literalmente um monstro. Ele voava, né? É. E esse cara, mano, meu... E ele contou pra nós lá uns casos, assim, por exemplo, ele falou que foi uma vez ver uma... Um negócio de natação, só com um anão amputado. Caralho! Tá rindo, filha da puta? É que ele falou que... É que ele falou que quando ele pulou, parece um banho de sapinho. Aí ele falou que tinha... Os que nadavam mais rápido eram os que não tinham nem perna, nem braço. E que só ia com a cabeça e... Quem falou foi ele lá. Você que assistiu... Eu quase não aguentei de rir na hora. E eu falei o quê? Eu falei um bagulho também lá, que eu nem lembro o que foi. Foi foda esse bagulho. Ô, tem que assistir, cara. Eu falo, vale a pena esse episódio. Desculpa. Cancela o Ica, galera. É, cancela o Ica. Os primeiros dois risados a gente entende, mas a terceira é zoeira. A zoeira já com os caras. Pô, o cara nadar sem braço, sem perna, só com a cabeça. É foda, hein? É, o Gender é anão. Mola, isso é foda. Mas eu acho que o anão sem braço, sem perna, ele é mais... Puta, eu vou ser cancelado. Não fala, mano. Deixa a queda. Deixa pra lá. Tá, deixa a queda. Não, é que tipo... Puta, é que... Porra, deixa a queda. Deixa a queda, deixa a queda, deixa a queda. Deixa a queda. É que agora foda-se, agora. É, agora tá tudo imaginando... O pior é agora. É, exato. É melhor falar. Então, o que eu ia falar aqui, tipo... Normalmente o anão, ele tem os braços e as pernas mais curtinhas e o tronco e a cabeça é meio que parece da estatura padrão do ser humano, que não tem nanismo, tá ligado? Tudo isso pra eu falar pra eu sou normal, né? Mas é... Mas é, o que você tem a ver com nadar mais rápido? Eu não sei como... Não, não tem uma... É que tipo, a minha lógica era... Tipo... Se o anão perde as pernas e os braços... Perda menor? Pelo... Caralho, como é que ele mergulha? Se ele não tem as pernas e os braços... Não, é pelo fato do... É pelo fato do tronco não necessariamente ser tão... Ser menor, ser mais... Mais uma... Ah, meu Deus do céu. Talvez ele fique mais... Será que alguém joga mesmo? Será que ele rola pra dentro? Acho que não existe essa porra. Tem que ter uma perna, pelo menos, tipo... Existe, porra. Tá com vida, é só que tá... Não, beleza, mas nem... Cara, tem um cara aí que é famosão, mano. O cara não tem os braços, não tem perna... Surfa tudo. Surfa, tem um pezinho assim... Ah, não, tô ligado. O cara nada, surfa, mano. O cara surfa. Não, mas calma aí. Escova os dentes, mano. Cara, escova os dentes, mano. Isso aí eu acho muito difícil. A gente tá falando. Mas a gente tá falando. Sem os braços e sem perna, mano. Como é que tu escova os dentes e sem os braços e sem perna? Caralho. É que ele tem o... Tem o hack do pezinho ali. Porra, mas... Não, porra, o hack? É o hack do... Caralho. É. Não, mas pera. Mas ele tem um pé que é tipo uma mão. É, tipo... O pé dele virou uma mão, tá ligado? Mas é uma competição... Tem uma mina no YouTube que não tem os dois braços... Cozinha com os pés. Cara, você vê ela mexendo com os pés nas coisas... Tipo, o pé dela virou uma mão. É que a costuma... É, tipo, é questão de se adaptar, né? No sentido que ela tem a mesma mobilidade... Jean, filha da puta, ele tá rindo. Só que ele... Só que ele... Só que ele... Com o microfone no mundo. Viado, ele tá vermelho. Olha lá. O cara tá vermelho, mano. Olha a cor da mão dele pra cara. Olha a diferença da mão pra cara do cara. O cara vai morrer. Mas porra, se liga. Beleza tudo isso aí. Mas porra, a gente tava falando de uma competição de natação... De anões. De anão que não tem nem braço e nem... Não, é um cara... Tinha um indivíduo, pelo menos, que não tinha nem braço nem perna. Como é que ele começa? Tipo, ele sai de onde? Tipo, não dá pra ele segurar na borda. Não dá pra ele mergulhar. Esse anão é tipo essa latinha aqui, ó. Como é que ela vai andar aqui? Como é que ela vai se mexer? É, não... Entendeu? Não tem como dar o impulso. Então, é exato. Não, tá. Primeiro ele tem que entrar na piscina, né? Todo mundo começa ali de cima e mergulha. Vai a cabeça pra frente e vai. Enche o pulmão. Enche o pulmão bastante. Guerreiro, você tá... Olha só, antes disso... Antes disso, como é que ele entra na piscina? Então, olha, ó... Ele... Não, eu acho que é dois esportes juntos. Não, eu acho que é dois esportes juntos. Eu acho que é dois esportes juntos. Eu acho que é dois esportes juntos. Primeiro é o de arremesso de anão. Aí joga ele e depois ele vai. O pulmão é bom. Bom, mas a verdade é que se o cara é anão... Eu acho que não existe essa porra. Eu acho que não existe essa porra. Eu também acho que não existe essa porra. Braço e sem perna? Não. Não, sem os dois braços, sem as duas pernas? É. Não, tipo... Tem que ter pelo menos um braço que ele segura na borda. Ou então pelo menos uma perna. Cara, vamos imaginar que existem outras pessoas ali no anão na face da terra que auxiliam ele, porra. Mas como ele sobe depois na piscina, nadou, nadou e... Botou uma boia. Imagina... Caralho, que bom golfinho assim pra fazer. Imagina ele só rola aqui assim, pegando na piscina assim. Eu acho que, mano, é difícil. Eu acho que pode ter de anão, sem um braço, sem uma perna. Agora, sem os dois braços, sem as duas pernas... É complicado nadar. Nem precisar ser anão, mano. Vai ser difícil de qualquer forma. Mas, cara, assim... Porque, assim, se alguém joga ele na piscina, meio que tá... É diferente dos outros caras. Então tem que jogar todo mundo. Se alguém joga um anão sem braço e sem perna na piscina, o nome disso é assassinato. Mas na competição de natação tem os caras ali pra cuidar. Por isso que eu acho que é arremesso. Quem joga mais longe, o anão se deu bem. E depois ele... Mas a verdade é que nesse caso não tem uma diferença se o cara é anão ou não. Não. A verdade é essa. Se não tem os dois braços e as duas pernas, foda-se lá, não, não. É que o percurso vai ser ainda maior, pô, não, né? É mais difícil ainda. Caralho, vamos só mudar de ação. Rapaziada, se existe esse esporte aí, manda aí. Porque eu não... Se as duas pernas. Nós estamos falando, sem duas pernas e dois braços. Não vai querer... Mas você vê que o Rufino tava certo, né? Porque é muito interessante. Olha o quanto que a gente tá falando sobre. É porque eu não consegui imaginar, nunca vi, pô. Se tivesse um vídeo, já já tava no TikTok, não. Sem duas pernas e sem dois braços. Trinta anão correndo do lado do outro. Correndo não. Nada. Isso ia viralizar. Correndo é difícil na água, né? E sem duas pernas. Ia ser difícil até na terra. É verdade. É verdade. Eu tava tentando te ajudar, cara. Foi uma coisa assim de não ligar pra fazer uma vez nenhum, velho. Nada, eu corrigi no Enio. Caralho, amanhã estamos nos Trending Tops. Eu sei que o pior de tudo vai ser amanhã é Monark nos Trending Tops. É, Monark, foda-se. Assim, tu tá ali que tu falou que o Másco é um para-raio de merda. Mas se tiver o Másco e o Monark no mesmo ambiente, o Monark truca. É, então vai ser só a gente que vai se fuder, cara. Não, mas tu truca, eu acho. Você acha que eu truco? Acho. Sei não, é que Másco é da pesada aí. O cara fala umas paradas aí, cancelamento, Másco. Não, acho que ele falou mais. Acho que ele falou mais. Mas acho que esses bagulhos não geram cancelamento, porque não é na maldade. Nós estamos discutindo uma coisa que é quase improvável. Eu não sei se existe essa porra. É uma ignorância que a gente tem. Não, eu falo pra cancelamento nesse sentido, tipo, mano, se o cara quer cancelar porque a gente tá pirando em imaginário, é o... Uma ideia que, porra, uma ideia que, sem dois braços, sem duas pernas, meu amigo. A gente não tá denegrindo a comunidade anã? Por causa disso. A gente só tá imaginando uma cena engraçada. Porque é engraçado imaginar qualquer pessoa tentar nadar sem dois braços e duas pernas, que é o que a gente usa pra nadar. Olha, se tem um atleta desse no Brasil, a gente chama lá, a gente chama o Cometa pra contar a história, porque deve ser foda pra caramba. Sim. Fica o convite aí, inclusive. Como que tu nada sem os dois braços e duas pernas? É, vai ser uma... Como é que é um mergulho? É a primeira coisa que eu quero saber. Esse podcast eu não vou aguentar, mano. Como que você aprendeu a nadar? Né? É legal entender. Como que é a vida sem dois braços e duas pernas? É algo interessante pra nadar. O cara nadar é o Joseph Klimber. Lembra desse? Lembro, lembro. Não, o cara nadar sem duas pernas e dois braços, meu amigo. Mas pelo menos que tem gente faz, tem gente faz. Eu sei que tem umas próteses que quando o cara, tipo, não é que ele não tem a perna ou o braço, mas quando ele tem, tipo, ele tem até um antebraço aqui, tem umas próteses hoje em dia que são muito picas. Não, o cara falou não, ele falou que teve um que é cortado até o ombro aqui, ó. Caralho. Dá pra pôr? Não, o cara que nadou não tinha nem isso aqui do ombro, cortado. Ele falou que o cara era um triângulo, ele falou assim, ó. Como é que é isso? Ah, entendi, mas ele deve... Ele falou isso. Ele falou, ó, vocês vão ver que não foi a gente, foi o cara que falou. E ele é desse ramo, entendeu? Mas, ó, uma coisa aí pra gente notar. Se o cara que é um cara que só fica umas deficiências, ele escolheu o rio e fazer piada... Ele é um esportista desse ramo, de para a Olimpíada, entendeu? Ele conhece a... Então, mas se a forma com que esse cara, que é a pessoa que vive essa realidade, e a forma com que ele escolheu pra lidar com isso é fazer piada... Sim. Por que que a gente vai proibir o resto das pessoas a fazer nem piada com isso, entendeu? Não, a gente tá abordando esse assunto dessa forma, porque foi... Ele falou que prefere assim, que os caras que têm esse problema preferem assim, que eles não querem ser vistos como coitados. Não, mano, vamos zoar um outro também, a gente não é menos que vocês, pá. Não tem... Um pouco menos. Caralho! É... E o irmão quer pegar o meu trono de funcionamento. Tá testando aí. Tá testando aí? Tá testando aí? Tá testando aí. Obrigado.